Esses teus abusos, não sei se eu não suportar Você é um absurdo, você vai embora Por aí ou fora, de muitos sonhos e os carinhos Que você me prometeu, você me desamar E depois reclamar, quando os seus desejos Já cansados, desagradam os meus Posso mais alimentar a esse amor, amor Eu sei que tenho mil razões até para deixar de te amar Não, mas eu não quero mentir assim, meu amor Eu tenho mil razões para lhe perdoar Eu não posso mais alimentar a esse amor, amor E esse fogo, eu sei que tenho mil razões até para deixar de te amar Não, mas eu não quero mentir assim, meu amor Eu tenho mil razões para lhe perdoar 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 Eu não posso mais alimentar a esse amor, amor Eu tenho mil razões até para deixar de te amar Não, mas eu não quero mentir assim, meu amor Eu tenho mil razões para lhe perdoar